Põe gengibre no quentão Fogueira, todo povo vem dançar Lá do céu Vem descendo o sereno devagar Traz sua benção para nos abençoar Traz a boa, nossa chuva já vem já Tem Maria, tem João, tem quadrilha, tem baião Tem o pai bravo da noiva e tem o noivo puxão Tem canxica, tem quentão, tem bandeira, tem balão Tem amor e tem fogueira dentro do meu coração Lá do céu Vem descendo o sereno devagar E as estrelas que reluzem teu olhar Fazem o verde do amor desabrochar Tem Maria, tem João, tem quadrilha, tem baião Tem o pai bravo da noiva e tem o noivo puxão Tem canxica, tem quentão Tem bandeira, tem balão Tem amor e tem fogueira dentro do meu coração Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Pula fuqueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou Meu amor O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão boa São João São João Acende a fogueira Do meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão boa São João São João São João Acende a fogueira Do meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo A noite é tão boa São João São João Acende a fogueira Do meu coração Eu pedindo Eu pedi num oração Ao ferido São João Que me desse o matrimônio São João São João Dizem que não São João Dizem que não São João Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João Esse ao menos um cartão Que eu levava Santo Antônio São João Ficou jacado São João Só dá cartão Com direito a batizar São João E aprendendo A São Pedro E correndo Os borbões do paraíso Matrimônio 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 E isso é lá com Santo Antônio Eu pedi num oração Ao ferido São João Que me desse o matrimônio São João Dizem que não São João Dizem que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João Que esse ao menos um cartão Que eu levava Santo Antônio São João Ficou jacado São João Só dá cartão Com direito a batizar São João E aprendendo A São Pedro E correndo Os borbões do paraíso Matrimônio Matrimônio E isso é lá com Santo Antônio Eu pedi num oração Ao ferido São João Que me desse o matrimônio São João São João Dizem que não São João Dizem que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João Que esse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio São João Ficou jacado São João Só dá cartão Com direito a batizar São João São João Dizem que não São João Dizem que não São João São João Dizem que não São João Dizem que não São João 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 Dizem que não São João São João Dizem que não São João São João Dizem que não São João E aí, Cauã? Cauã tem que desfilar. Gente, cadê as calmas do Cauã? Parabéns para as crianças que venderam mais votos para a nossa escola. Venderam muito. As famílias estavam lá participando, colaborando. Toda essa ornamentação foi com o dinheiro que vocês pagaram a entrada. Com o dinheiro da venda dos votos. Prenda a nossa escola. Não pede prenda para as famílias. Tudo isso aqui é declarado com o dinheiro que vocês fornecerão para quem. Tá bom? Nossa escola também vai estar em plana e reforma. Quem ainda não sabe, nós temos um prédio novo agora para a unidade da creche. Um prédio só para a creche. Um prédio só para o berçalho. E um prédio só para a escola. Agora que as matrículas estão abertas para o próximo semestre. Quem quiser estar levando gente para conhecer a nossa escola. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Aqui no lugar. Gacilhazinha. Ela tinha uma história para contar nessa escola. Essa aluna entrou por três anos na nossa escola. No primeiro ano que ela na escola, ela ganhou o prédio de... Era o quê? Era o quê? Era o quê? Era o quê? Ela foi a rainha do nosso arraiar. E agora ela está no pré-2. O último ano dela na escola. E ela está fechando com chave de ouro. Porque ela foi a ciazinha do nosso... Da nossa festa na roça. É a Clara Almos. Dá dez palmas para a Clara Jardim. Vem clarinha. Espere que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem cá, vai ganhar. Vem aqui. Agora a premiação da nossa ciazinha. O nosso xerife também está no nosso último ano da escola. Ele é uma criança que também vendeu muitos votos. E eu vim aplausos muito gostosos para o Matheus Oliveira do Pradois. Cadê as palmas do Matheus? Vem cá, Matheus. Gente, o intuito dessa eleição é literalmente arrecadar valores para ornamentar a festa para vocês e colaborar com cada vez mais a nossa escola. Esteja atendendo os filhos de vocês para a melhoria da nossa escola, para a gente estar crescendo cada vez mais para atender vocês. Parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Já que o seu prédio... A linha aqui está demarcada, tá bom? Vamos lá, vamos começar as nossas apresentações. A primeira apresentação vai ser do pensário. Cadê a família do Cristiano? Por favor. Aqui dentro do nosso espaço, somente as crianças que vão dançar. As mamães podem entrar junto com os bebês para eles não chorarem. Vocês podem entrar, podem participar. As nossas festas são sempre para vocês. Com a vantagem. Tudo bem? Aí tua mãe. Daniel Jerônimo. A mamãe está te chamando aqui na mesa. Vem cá, Daniel. A gatinha está te chamando na mesa. Mamães do pensário, vamos fazer uma grande roda? Vamos lá, uma dá a mão para a outra. Vamos fazer uma grande roda. Gente, quem está tirando foto? Do lado de fora do nosso espaço, tá bom? Porque se todo mundo entrar para tirar foto, vai complicar quem está dançando. A mamãe que quiser dançar para o seu filho, dá a mão para o filhinho. Mas quem está olhando? Do lado de fora. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo do pensário já se encontra no espaço. E eu estou gostando de ver esse pensário. Ele está chorando, hein? Estou gostando de ver, hein? Mãezinha, vamos participar da nossa festa. A festa é para vocês. Vai no meio, vai dançar. Calma roda no pensário. Agora sim vocês vão dançar. Tem alguém da equipe que possa estar ajudando aqui? Equipe Soi Forti, hoje a gente está precisando de ajudar na apresentação do pensário. Pessoal do vira-lata, Céssio, vamos fechar a barra, cair um pouquinho. Vem aqui para a gente começar a apresentação e depois a gente continua. Os nossos bebês precisam de apoio. Isso, Ju. Chegou a pessoa que precisava nessa dança. E o correio tomou uma tia, uma jantada. E o correio tomou uma tia, uma jantada. Gente, vamos abrir essa roda que tem mãe aqui, ó. Tem que entrar na roda, Mãezinha. Quem está na chuva é para se molhar. Olha a cobra, olha a chuva. E vamos dançar. Olha a roda do versáculo. Enrobando. Tem animação, tem atividade. O nosso versáculo sempre é muito feliz. Quem quiser mais bater palma pode tirar foto. Está filmando. Está filmando. Parou? Cadê as palmas do versáculo? Hoje não pode. Ei, 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 ei. Agatha. Ei, 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 ei. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá por aqui. Pode voltar aqui para você também. Vamos lá também. A monota da Vareja chegou para participar. Vamos crescer. Essas mãos de peçado são muito participativas. Vamos lá. Bora, roda. Vamos começar. Vamos rodar, gente. Roda. Vai jogar para o outro lado. Aqui é o de lado do versário. Para o outro lado. Para o outro lado. Vamos lá. Alô. Agora, vai uma mamãe de cada vez na Mê. Vamos começar com essa mamãe aqui. Vai na Mê e vai para o pé com seu bebê. E volta para o lugar. O próximo bebê. Vem de lá no meio. E volta para o lugar. A próxima mamãe. Parabéns, pensado. A próxima mamãe. Continua a música DJ. De novo. E volta para o lugar. Cadê a Mê e vai só conversar, gente? Vai lá, mamãe. Isso, mamãe. Muito bem. Muito bem. Já vai ser bem bom. Agora, todos estão voltando para a hora. Todos estão voltando para a hora. Cadê a roupa no versário. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Dá tchau, versário. Muito obrigada DJ, para a gente gostar da música. Cadê as palmas para o versário. Mamães, vocês estão de parabéns. A gente sempre pode com a aboração de vocês. Parabéns. Agora eu quero as mamães do Maternal 1. Da turma da Tia Andressa. Ainda não. Segura aí, DJ. Aqui dentro comigo agora, as crianças do Maternal 1. Vamos ajudar, Raci. Vamos devagar. Vamos ajudar. 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 O que é o senhor? O senhor? O senhor? Vem para a rotina, vamos lá! Um, dois, três e ooooh! 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 Convando um bolo, me direta e refeixar! Vamos lá! Chum, 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 chum! Chum, 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 chum! Segura, gente, segura! Segura! Ele fez de fazer a maqu immer e dar errado Ele fez de fazer a maqu integridade Amém. 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 Amém.